E aí, pessoinhas, tudo bom? Eu sou a Luterres e o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu vou cantar pra vocês um mix-up de três funks bem legais. A primeira música é Tudo no Sigilo, do Vitinho NG, com a MC Bianca. A segunda música é Vem Me Satisfazer, da MC Ingrid. E a terceira é Te Prometo, do Don Juan, com o Denis DJ. E eu espero que vocês gostem. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo. Já vai deixando seu like bem azulzinho e, sem enrolação, solta a vinheta. Ela viaja nos maloca, nos cara que é do corre, que gera na favela, que pega e não se envolve. Ela é da zona sul, eu sou da zona norte. Vai rolar festinha, brota que o bonde tá forte. Se acionar a tropa, vai rolar resenha. Tudo no Sigilo, tudo no Esquema. Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver. Hoje eu quero você, vem me satisfazer. Vamos combinar assim, só liga pra mim. Fala quando quer que eu diga o que também te quero. Se tá dando certo, não mexe pra dar errado. É só tu me chamar de quatro. É só tu me chamar de quatro. Chacoalhando o rapo. Chaco, chacoalhando o rapo. No teu jeito que eu me amarro de quatro, eu jogo o rapo. Sequência de toma, toma, sequência de vapo, vapo. De quatro eu jogo o rapo. De quatro eu jogo o rapo. Sequência de toma, toma, sequência de vapo, vapo. De quatro eu jogo o rapo. Sequência de toma, toma, sequência de vapo, vapo. De quatro eu jogo o rapo. De quatro eu jogo o rapo. Sequência de toma, toma, sequência de vapo, vapo. Se pá tem bailão, se pá tem festinha Vou ficar na onda, vou perder a linha Não, na onda tu dança, remexe, balança Não dá danada, rebola e não para Não dá de novo, não dá de novo Desce, desgostoso, desce, desgostoso Não dá de dança, 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 dança Não dá danada, nada, 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 nada Não, não dá de novo, não dá de novo Desce, desgostoso, desce, desgostoso E aí, gostou? Eu espero que sim Então não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou E compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas tenham acesso É isso, tamo junto, não tamo, dois beijos E até o próximo vídeo, tchau, fui Seqüência de toma, toma, sequência de vá pro vá pro quadro que eu jogo rabo Se tá dando certo, não mexe pra dar errado, é só tu me chamar de quadro chacoalhando rabo